Conheci Giovanni Vitória em 1992, quando fui eleito pela segunda vez para administrar o município de Blumenau. Integrou com competência, com lealdade e conhecimento, a assessoria de imprensa do município de Blumenau, ao lado do saudoso Arthur Monteiro. Sempre demonstrou não só conhecimento, capacidade na redação em busca, inclusive, dos fatos de repercussão no município, na administração municipal, como também no legislativo. O seu caráter e, sobretudo, a sua capacidade de liderança fizeram com que ele fundasse um jornal no bairro Bom Retiro, Viver Bom Retiro. E logo depois, por essas suas virtudes, ele assumiu também a associação dos moradores do Bom Retiro. O seu trabalho é flagrante, não só procurando as reivindicações para melhoria, desenvolvimento, qualidade de vida desse, que é um dos bairros mais antigos e nobres de Blumenau, como também pelo processo de desenvolvimento. Bom Retiro, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores bairros para se morar, para se viver. E é preciso que se haja com permanente vigilância, para que seja preservada essa sua qualidade de vida, a segurança, que encanta não só os moradores, mas também os turistas e os visitantes do nosso município. Posso afirmar com convicção que o Giovanni Vitória, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, e, acima de tudo, pela seriedade do seu trabalho e lealdade. É um dos nomes que pode ocupar qualquer posição, não só na administração pública, como na iniciativa privada do município de Blumenau.